Vamos receber Rose Valença, que é o rap Danilo Playboy Chega Vá! Tudo bem, Rose? Bem-vinda! Paulinha, tudo bem? Tudo bem, pra você. Pode chegar, e aí? Beleza? Danilo Aragão? Então, verão! Pois é, a gente tá com uma música nova. Então, tô ansiosa pra ouvir. Fala um pouquinho, Rose. Olha, a Rose, gente, é de Francinópolis, Piauí. Reside no Maranhão desde 2001. É a diva do reggae do Maranhão. Que honra, hein? Prazer todo mês. Maravilhoso, isso. Você é uma querida. Merece todo o seu sucesso. E olha, gente, a Rose começou a sua carreira como cantora de reggae em 2007. Já são oito CDs. Maravilhoso. Isso. Eu li aqui oito e eu falei isso não, é três. Maravilhoso. 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 Olha aqui, faz shows por todo o Maranhão. Todo mundo conhece a Rose, né? Não só no Maranhão, mas como todo o Brasil, graças a Deus. Então, conta pra gente como é que o Danilo entra nessa história do reggae. Eu tô curiosa pra saber. A gente, as pessoas cobram muito. Rose, faz música em português. A gente, eu falei aqui com o Danilo, né? Danilo, vamos fazer, ele é rapper. Sim. Adorei. Tô louca pra ver essa mistura aí. Vamos fazer uma música em português, né? Pro pessoal, pra Marcia Regueira. É uma música romântica. As pessoas me conhecem, né? Como, é, cantando reggae romântico. Sim, então vamos lá. Então, a gente, é, resolveu fazer essa música. Tô curiosa. Espero que a galera goste, tá? As pessoas gostam, gostam. E, assim, é feito com muito carinho, tá? Tá, galera? Então, vamos lá? Rose Valença e o rap Danilo. Vai! É melhor! Alvo mais! Amor, eu quero estar contigo, seja onde for. Pertinho de você, sentir o seu calor. Meu coração é teu, ele é somente teu. Amor, fico tão feliz quando te vejo. Você me conquistou com esse seu jeito. Meu coração é teu, ele é somente teu. Amor, eu quero estar contigo, seja onde for. Pertinho de você, sentir o seu calor. Meu coração é teu, ele é somente teu. Amor, também fico feliz quando te vejo. Você me conquistou com esse seu jeito. Meu coração é teu, ele é somente teu. Vem me dar um abraço, um sorriso. Vem ficar comigo, tudo que eu mais quero é te amar. Juro que eu não tenho paraíso, tenho mais que isso. Um amor sincero pra te dar. Pode ter mil estrelas no céu. Pode ter mil estrelas no céu. Eu só quero uma. Ela é o você. Esse seu sorriso me encanta. Vem ficar comigo. Tudo que eu mais quero é te amar. Juro que eu não tenho paraíso, tenho mais que isso. Um amor sincero pra te dar. Pode ter mil estrelas no céu. Pode ter mil estrelas no céu. Eu só quero uma. Ela é o você. Esse seu sorriso me encanta. Vem ficar comigo. Sempre vou te amar. Quero você. Pode ter mil estrelas no céu. Eu só quero uma. Ela é o você. Esse seu sorriso me encanta. Vem ficar comigo. Aí, linda, linda, linda demais. Rose Valença e o rap Danilo Playboy. Música muito romântica, doce, né? Pois é, letra nossa. Então, parabéns. Adorei. Adorei, gente. Muito obrigada. Que embale muitos romances de verão. Pois é, o lançamento está sendo aqui no seu programa. Então, nossa, eu desejo muita sorte. Vocês pretendem fazer shows juntos? Pois é, quem sabe. É só contato aí. Gente, quem quiser curtir a minha página lá, Rose Valença. E Instagram, Rose Underline Valença, tá bom? Olha, amada, um excelente verão pra você. Muito obrigada pra você também. Uma estação caliente, cheia de amor, de alegria, de muita música e eu de você também. Obrigada se tivesse me convidado. Mas sempre, os sábados eu tô viajando, mas hoje deu certo. Amada, olha, deixa eu te dizer, tudo tem a hora certa do Senhor, né? É verdade, é verdade. Maravilhoso. Às vezes a pessoa diz assim, ai, Paulinha, tô tentando. Eu disse, não faça isso. Confia que na hora certa o Papai do Céu vem e faz tudo acontecer na hora que deve ser. Com certeza, com certeza. Obrigada mesmo. Parabéns pelo programa. Tá lindo. Tchau, tchau.